Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2021 Hoje o modo carreira de piloto pra correr em Portimão em Portugal Mas antes, estamos aí coletando o caos que foi a minha corrida em Imulan, ou metade dela Já que eu abandonei com o motor quebrado O Guni Uzu tinha o pódio, mas eu já desconfiava que no bug o Guni Uzu ia perder o pódio Como acabou realmente perdendo Mas enfim, agora bola pra frente, segue o jogo A gente vai pra Portimão Vou ver o que quebrou no carro Pedido de desculpa, né? Em termos de desempenho não muda nada Olha a Fatal aí colando aqui na gente da McLaren Turbo compressor já quebrado, ou já trocado Aí no campeonato ficou o Pérez em primeiro com 40 pontos Gazin em segundo e em terceiro com os pontos conquistados lá no Bahrein Leclerc, Zul, Verstappen, Tsunoda, Alonso, Carlos Sainz, Lando Nobis, Ocon E aí do Hamilton pra baixo, todo mundo zerado Nas equipes a Red Bull liderando a gente da McLaren em segundo Depois a Fatal, Ferrari, Alpine, Mercedes, Williams E aí agora apenas a Aston Martin, Alfa Romeo e Haas Vão marcar os pontos A gente então vai avançar pra central de dados pra confirmar a previsão do tempo Chegamos e infelizmente pra mim, que gosto de uma chuvinha, nada dela Tempo fechado né, pra corrida, mas não vai chover Então como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres E eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação Então como vocês já sabem, eu vou fazer aqui os programas de P&D E aí 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 A corrida terminou Então vamos rever o nosso top 3 Mestre dos Ajustes Pérez E Pierre Gasly Infelizmente chegou a hora da despedida Pois o treino livre terminou Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1 E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada Vamos rever o nosso top 3 Mestre dos Ajustes Verstappen E Charles Leclerc É isso aí Fim do treino livre Até a próxima Tchau 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 É hora da gente lembrar do nosso top 3 Que são Mestre dos Ajustes Sense E Yutsu Noda Se o treino de hoje servir como termômetro Vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1 Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não perca a largada amanhã. Nesta semana, o circo da Fórmula 1 chegou até a costa sul de Portugal. E se prepara para o que eu espero que seja uma corrida incrível aqui em Portimão. Portimão possui 15 curvas ao longo da sua pista de 4,7 quilômetros de comprimento. Nove são para a direita, enquanto seis são para a esquerda. Esta pista tem muitas subidas que acentuam a importância de fazer as saídas corretamente, especialmente na curva 4. Onde um bom traçado pode apresentar oportunidades de ultrapassagem a caminho da curva 5. Anthony Davidson, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Grande Prêmio. Vamos falar sobre a Haas. Tivemos mudanças no regulamento para aerodinâmica nessa temporada. E tudo indica que a equipe não conseguiu se adaptar muito bem às novas mudanças. As perspectivas não são muito favoráveis neste fim de semana para a equipe, que anda sofrendo bastante com o novo regulamento. Mas este é só o primeiro passo no desenvolvimento do carro. E mesmo que eles não conquistem muitos pontos hoje, ainda haverá muitas chances de somá-los. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole. E o Sérgio Pérez se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... Gasly, Leclerc, Mestre dos Ajustes e Sens. Joe, o Fernando Alonso, Tsunoda e Valtteri Bottas. Hamilton, Norris, George Russell e Eilod. Latif, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi e Lance Stroll. Mazepin e Esteban Ocon se alinha no final do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Vamos. Vamos com esse combustível mesmo com a Toro. Certo, vamos esquentar o carro nessa volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. O carro de olho na largada, o gasly ali de pneu macio contra os médios da Red Bull. E aí, por dentro, dá o bote, né? Vamos lá. Beleza, a maquina já sumiu a partir daqui Deixar ali o pinho médio prontinho que eu vou fazer a tática de uma parada só Chegar aqui então Finalmente na terceira fila Fique de olho nas luzes A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar Prepare a embreagem Fique de olho nas luzes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, então, pelo menos os carros da Ferrari vão fazer aí duas paradas. Ela vai liberar o DRS. O DRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Vamos ver se eu consigo aí tirar proveito dessa briga do Pérez e do Leclerc. Vou tentar pular ali para o terceiro lugar e sair um pouquinho da pressão do Carlos Sainz. Vamos ver o Leclerc vai poder abrir as em cima do... O Pérez e eu também vou poder abrir as em cima do Pérez e eu também vou poder abrir as em cima do Pérez. Tchau, tchau. 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 O plano deles fazer duas paradas se deram mal Caíram lá pra trás A tendência é de que agora o Lando Norris Deve estar com o pneu médio Provavelmente voo, né? No final Só não vai dar, eu acho, pra pegar ali Um carro da Mercedes, né? E sobre a minha, a minha tática, né? De uma parada só, tá aí, ó Gasly no box E aí que tá faltando, então O Vestap, então Fazer seu pit stop Pra eu assumir a liderança Isso aí, meus amigos As últimas três voltas de corrida E o Vestapen mamou na estratégia Tivemos aí os abandonos do Sainz e do Lando Norris Com o problema do motor O Sainz a respeito está clamando o motor agora Já tá ali pra perder a posição pro Pérez O Guni usou até chegou pra terceira posição provisoriamente Mas O Gasly O pneu médio rapidamente retomou a posição Restam duas voltas de combustível E aí, vamos aí administrar, né? Os pneus A vantagem que eu tenho pro Pro Vestapen Pra ganhar essa corrida E ainda sugerindo que eu fosse parar de novo É mole E ainda não sei se eu Se eu chego a tempo ali De colocar uma volta No Galo Eilut Vai no Latif Tá prestes a tomar uma volta do Do Max Vestapen O Guni usou se atrapalhou Com o Mazepin Então vamos lá abrir a última volta Essa é só a última volta A última volta da corrida Segunda corrida que eu completo no campeonato E sua vantagem sobre o companheiro de equipe É de 25.2 segundos Segura a vitória Ali o carro O Ailut prontinho pra Tomar uma volta a corrida Então Corrida então já acabaria Pro Pro carro Ailut Correndo a minha Tranquilo Só esperando Os pilotos que largaram a minha frente Fazer A tática de De duas paradas E um só com uma E a tática Deu resultado Com mais uma vitória Última curva bem puxada E aí está Mais uma Corrida Corrida fantástica Simplesmente fantástica Você mereceu vencer Estê bom com ele Piloto do dia Foi um grande prêmio fantástico E uma ótima vitória da McLaren Então Então Antônio O que foi que fez a diferença hoje? Bom O gerenciamento dos pneus Deve ter sido muito importante Nesse resultado Como sempre Não se trata só Da velocidade pura Trata-se de manter Essa corrida De forma consistente No maior trecho De corrida possível Então A capacidade de manter Bons tempos E ainda usar bem O volante Poupar os pneus Foi aí que a corrida Foi ganhando Nossos pilotos Vitoriosos Estão a caminho Do pódio Agora mesmo Com certeza Foi uma corrida Fantástica Para a equipe Da McLaren Sem dúvida Eles vão comemorar hoje Ô se vamo hein Os caras Ficam mamando Na Na estratégia Com a performance Incrível de hoje Pierre Gasly É o novo líder Do campeonato de pilotos Tivemos muito talento Na pista hoje Antony Mas em quem você Votaria como Melhor piloto do dia Palmas para Esteban Ocon Foi um desempenho Impressionante De ponta a ponta Vamos dar uma olhada Na tabela De construtores A McLaren Ultrapassou a antiga líder E está dominando O campeonato Também vimos a Mercedes Com um bom desempenho Para subir na classificação Estou igualmente Exausto e emocionado Com este fim de semana Na Fórmula 1 Acompanhem conosco Na próxima É meus amigos Vitória O Vestap Em segundo E o Gasly Em terceiro O Gasly Ele não ganhou a corrida Mas é o líder Do campeonato Fazer o que? O Gunnar Em quarto O Hamilton Em quinto Sainz Em sexto Pérez Em sétimo Tsunoda Em oitavo O Leclerc Em nono E o Ocon E largou Todo mundo Todo mundo Fiz Ainda não Em quinto Ainda não se tem A curva Em terceiro A curva A curva A curva Que vai fazer Sua estreia Semana que vem Nos testes Ou no check-down Dos novos carros Da Fórmula 1 Só uma semana De intervalo Não se pode fazer Nada E aí chegamos Então a Barcelona Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí Nas redes sociais Como sempre Está tudo aí Na descrição Muito obrigado Pelo acesso E até o próximo vídeo